Oi gente, tudo bom? Pra você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Hoje eu vou mostrar pra vocês que você pode ter um gato adestrado. E eu vou mostrar como que eu corto a unha do meu gato, pra evitar que ele destrua toda a casa. Mas, se você tá com medo do seu gato destruir toda a casa, esse negócio aqui não vai adiantar muito não, só ajuda um pouquinho, tá? Então se você não quer sofás com fio puxado, não tenha gato, porque ele vai puxar de qualquer jeito. Então vamos lá. Como é que a gente chama o gato? Pega essa latinha. Não tá ouvindo? Lulu! Você vai aparecer, eu tô filmando e eu não vou cortar. Funcionou, 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 funcionou. Ele veio, ele veio. Tutu. É aqui que a gente tem que ficar, meu amado. Vamos melhorar esse negócio aqui. Ele veio, ele é muito, muito inteligente, muito inteligente. Então, o que a gente tem que fazer? Dá uns beijos primeiro. Aí, por que que isso funciona? Porque eu faço isso desde sempre, gente, desde sempre. E aí nessa latinha eu guardo o cortador de unha. Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. O importante pra cortar a unha de gato é tomar cuidado pra não pegar na pelinha que eles têm aqui embaixo da unha. Então, você vai num lugar iluminado, aperta assim a unha. Olha que garra! E aí corta só a pontinha. Né, amado? Ele fica assim, muito bonzinho. Por quê? Porque ele é um amor. Você é um amor. Tá funcionando. Deixa eu mostrar como que ele fica aqui no meu pé, no meu colo. Eu fico assim, ó, sentadinho, sentadinho. Aí a gente pega assim, ajeita ele pra poder cortar o pé. Sim. Hoje é pé e mão. É muita lindeza, muita, 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 muita. Ai, senta assim, pachazão. Fica assim. Ai, amor. Muito amor, muito amor. Pronto, bebê. Agora vamos fazer o cabelelelo. O cabelelelo do próprio, o cabelelelo. Você quer pentear cabelo? Vamos mostrar pro pessoal? Gente, eu não ganho nada pra falar dessa escova aqui. Bem que eu gostaria, mas ela é muito boa, ó. Se você tem gato, vale muito a pena. Cada vez que eu pentei o tuto com isso daqui, eu tiro outro tuto. Vamos? Vamos pentear? Aqui, ó. Assim o pessoal não vê você, meu amor. Meu amorzinho. Eu falei que você gosta. Volta aqui. Ah, mamãe. Ah, minha mamãe. E aí E aí Vamos lá, vamos lá Você quer outro? Hein? Você se comportou? Comportou, né? Eu dou outro, então, toma No final sempre rola um treat Que é um biscoitinho, uma coisinha que ele gosta E olhem o tanto de pelo que saiu Só esse pouquinho que eu penteei É um tutinho Ah, é isso aí O que você falou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like pra me ajudar O que mais? Hein? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E agora? A última parte Por favor, não fale agora Hein? Amor É isso, gente Não falou, eu falo eu Beijo, tchau 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 Tchau